Olá, amores! Vou gravar um vídeo pra vocês hoje mostrando toda a realidade de onde a Liga está em produção. Vou mostrar pra vocês essa peça, esse... essa peça, ó, que eu uso, tá? Então, não sei se vocês já viram aí no Instagram. Ali é o local das máquinas, eu abri aqui pra poder clarear, ali fica os vestidos. Então, todos esses vestidos, que é todos esses vestidos, eu fiz sem manequim, sem manequim de mulagem. Até essa peça aqui, ó, que eu precisei de usar, eu usei o manequim de costureira, que não é o manequim de mulagem. Então, todas essas peças foram feitas sem manequim de mulagem. Então, dá pra vocês verem que dá pra fazer peças sem o manequim próprio de mulagem, caso vocês não tenham condição de adquirir um. Tá? Eu... esse aqui, ó, a testa drapeada aqui, eu fiz usando esse manequim como apoio. Eu coloquei em cima da mesa, ia fazendo aplicação no que eu precisava. Ele tava todo com o negócio, é, manta, tudo bonitinho. Ele tá tudo com a mão, tô bonitinho, que eu adaptei ele, mas ele deu uma estragada, mas tô usando ele assim por enquanto. Tá tudo fora do lugar estranho. Então, tá usando ele como, é, pra colocar os vestidos ali na parte da vitrine. Então, eu tenho o quê? Eu tenho esse manequim feminino e tenho o infantil. O feminino, ele é o tamanho 46. Vocês vão ficar meio tontos, gente. É o 46. E o infantil é o tamanho 2. Tamanho 2, infantil. Opa! Aquilo ali, ó, tô tendo um suporte, que era de uma arara. É... Aí, os pés deles vieram esse aqui, esse, tá vendo? E, tá uma calcinha aqui, eu tava fazendo mulagem, ó. Então, aí, eu puxei que eu tava fazendo outro vestido. Aí, eu comprei esse, né, manequim mulagem. E, eu comprei ele, esse aqui é o meia perna. E, ele é sem... Nem fala, cru. O tecido dele aqui é cru. Tem ele cru e tem preto. É a mesma coisa dos dois, tá vendo? Deixa eu puxar... Marra pra cá. Umas coisas. Só que esse aqui, ó, meia perna. E esse aqui, ele tem uma meia perna e uma perna inteira, o infantil. É o feminino, da manequim mulagem. E o infantil, ele é da drafe. A manequim... A manequim mulagem, tem ele... Tinha que dar uma virada aqui, ia ficar... A manequim mulagem não tem infantil. Então, eu fui e comprei no da drafe. Porque na manequim mulagem não tinha o infantil. É, dizem... Ah, tá. Ela não vem com essa marcação aqui. E eu coloquei essa marcação, coloquei essa marcação aqui, ó. É uma fita que cola, tá? Então, essa aqui tá colada na minha alfinete. Tem? Aqui eu coloquei algumas na alfinete, ó. Essa fita, eu rolo, eu ganhei da drafe. De quando eu comprei esse manequim junto. Agora, esse ano. Comprei esse ano e esse. 2022. E esse aqui eu comprei em 2019. Este daqui, ó. Foi em 2019. Que eu comprei... Comprei pra vocês. Todas aquelas vestidas que vocês viram. Esse vestido aqui. Foi feito todo nesse manequim aí. Então, dá pra fazer assim no manequim daquele ali. Você pode adaptar com a camada. O problema é o seguinte. Deixa eu virar aqui pra... Aqui, ó. No manequim de mulagem, você enfia... Ó, o alfinete não. Tortinho. Você enfia o alfinete até o final, ó. Tá vendo? Ele é cochoado. Aqui você enfia o alfinete até o final. Então, isso ajuda muito. E aqui, ó. Você não enfia o alfinete, ó. Porque ele é em vidro. Então, eu fazia alfinetar assim, ó. Quando eu ia fazer esse vestido, eu ia colocar pra segurar, pra firmar que é assim o plisado, o que for no lugar. Então, pra fazer a mulagem, ele não é adequado. Ele não conseguia fazer a mulagem. Conseguia fazer, tipo, colocar o drapeado, pregar uma renda, trabalhar com a renda, alguma coisa assim, com prega, usando ele. Prega, franzido. Mas, é... A mulagem, não. A mulagem que é o... Que é fazer a modelagem no próprio manequim. Então, esse aqui, você consegue fazer. Você consegue enfiar o alfinete até o final, ó. Então, você faz assim o alfinete, só na pontinha. Depende do que você quer fazer. Então, eu comprei ele 46. Por que 46? Porque 46 é o tamanho médio que eu uso como referência pra fazer as modelagens. Então, depois eu faço a gradação pra tamanhos menores e pra tamanhos maiores. Mas, é a partir do 46. Por isso, eu comprei ele. E eu tava usando 46 também. É... Tava usando 44, 46. Agora, eu tô usando o tamanho 5. Que é o jeito. Fazer o que, né, gente? Olha, esse papinho tá crescendo aqui. A barriga tá desse tamanho. Ai, ai. E esse aqui, é... Eu comprei dois anos infantil. Mas, eu achei que deveria ter comprado o maior. Mas, eu comprei dois anos. Deixa eu virar aqui. Aí, você pode comprar ele meia perna. Assim, meia perna. Você pode comprar... Aí, você vai encontrar os modelos meia perna. Ou uma perna inteira. Ou as duas pernas inteiras. Encontra os modelos. Você encontra ele aqui, assim. Ele reto. Que seria... A saia, né? Saia, vestido. Ele reto. Sem essa parte de perninha. E eu também comprei a parte do braço. Que ele... Eu... Esses braços é esquisito demais, gente. Ele não encarte direito. Fica um braço estranho aqui, assim, ó. Mas, ajuda muito. Na hora que você quiser colocar uma roupa com manga. Pra você testar. Pra ver se ficou bacana. Essa peça... Aqui, ó. É bem dura. Parece que tem uma coisa dura aqui dentro. E o infantil também. Só que ele é mais maleável. Então, ele encaixa... Parece que um ponto aqui meio doido. Ele encaixa um pouquinho melhor aqui, ó. Tá vendo? Ele não fica tão um ao outro. Coloca um fenêndio aqui, ok. E ele é bem... Ele é bem molinho, ó. Bem molinho. A base. Por meio a perna. É... E saia. Agora, saia, eu não lembro, gente. Eu acho que saia é só um no meio. O meio a perna tem essa parte assim. Tem duas. Esse aqui é... É uma. E naquele momento, não tem como ser duas, né? Se fossem inteiras. Aqui embaixo. A gente consegue filmar aqui embaixo. Tá vendo? A placa de... Oi. Apoi. Aí, o que vocês verem, ó. A placa... Esse aqui é soldado. Na placa aqui. Então, ele fica parafusado aí. Então, o manequim só vai sair dessa base aqui, ó. Você parafusa aqui, você sai pra cima. Ou, tia, se você quiser, eu desce mais. E aqui, ele aqui. Esse aqui. Ele... Essa parte aqui, ele é parafusada. E aqui tem uma EVA. Aqui, assim, ó. Também na ponta tem uma EVA. E você pode tirar tanto esse ferro do manequim, como dessa parte aqui. E é... E ele... Na manequim mular, ele já está vendendo ele com rodinha. Eu não lembro se é do dado da draft tem com rodinha. Então, você pode comprar a base com rodinha ou sem rodinha.